Pô, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, né? E tem um vídeo meu com o Claudinho, onde eu tô com a camisa do Botafogo e ele com a camisa do Corinthians. Ah, é? É. E é o vídeo mais bombado da dupla. É um vídeo, assim, porque a gente tá cantando desafinado, porque foi no programa da Furacão 2000. Foi um dos primeiros programas. E... Te chamou o Sérgio Loureiro, sonoplasta. É, pra dar uma... Os efeitos, daquele brilho. É isso aí. Ajuda aí, ajuda aí. É porque, assim, era pra eles soltarem o Volt Mix, que é uma batida muito conhecida, e eles soltaram a base. E a base tem um tecladinho, né? Então a gente começou de um jeito pensando que ia ser o Volt, e aí depois soltou o beat que era original, e aí não encaixava. E depois, pra voltar, já era. E o que tinha a ver com a camisa do Botafogo com o Corinthians? A gente perdeu a aposta, e ele escolheu a do Corinthians, porque ele era fanático no viola. Lembra do Centro de Votes, era atacante, fazia gol pra caramba. A linha de esquerda. Isso. E ele era fã. Inclusive, o apelido dele na capoeira, que a gente era praticante de capoeira, era viola, por causa do viola. E eu usei a camisa do Botafogo, por causa do meu tio Quinzinho, que era botafoguense, e por causa do jogador Zé Carlos, que era Zé do gol. Me lembro, me lembro. Lembra de fazer a gol pra caramba também, que é meu amigo, mandar um salve. E eu escolhi do Botafogo. Então todo mundo pensa, caraca, não, tu era botafoguense. O Zé Carlos era de São Gonçalo, não era? Era de São Gonçalo? Nossa, eu não sei, acho que não. Acho que era Niterói, não. Niterói. Acho que era Niterói, é. Niterói, Niterói, Niterói. E aí, essa é a explicação. O pessoal fala, não, você pulou. E aí, o que acontece? As pessoas me perguntam, vem cá, vai estar torcendo pro teu time de coração. Falei, olha, eu não sou botafoguense. Mas como flamenguista, eu sempre vou torcer pro Flamengo ganhar. Mas como o Flamengo não tá lá, essas coisas, tá dando mole, quando a gente pensa que vai chegar no Brasileirão, aí vai dar mole, entendeu? Perdeu pro Grêmio lá, agora, último jogo lá. Eu tava com tanta esperança. Se eu não for o Flamengo, eu tô torcendo, sim, pro Botafogo ganhar, ser campeão brasileiro. Porque é um grande clube, sim, do nosso Mané Garrincha, do nosso, né, de tantos e tantos craques. E eu vou ver meu tio Quinzinho feliz, vou ver grandes amigos felizes, Daniel da Coronel, que é um grande amigo de infância, vai estar feliz. E toda a nação botafoguense. E o Fluminense, eu não vou torcer pro Boca. Não vou torcer pra esses argentinos chatos pra caramba, entendeu? Eu vou torcer, sim, pro Fluminense ganhar, então. Nesses jogos aí, se eu não for o Flamengo, vou estar, assim, Botafogo e Fluminense. Eu vou ser, sim. Que legal. Porque eu sou um flamenguista que eu respeito todas as coisas. O Aleph Barros, ele respondeu a tua pergunta. A história dele cantando com a camisa do Botafogo, tá respondido aí. Tá respondido. Agora, quem é que mais se incentivou a ser torcedor do Flamengo? Meu saudoso pai. É, porque ele também era desse. Ele tinha uma camisa... Pode falar aqui? Lógico. Ele tinha uma camisa daquela do Sabão Rio, né? Bem antiga. Era essa Bão Rio grandão, assim. Cara, aquela camisa era meu sonho, assim. Eu ficava... Fala, caraca, meu pai tem uma camisa do Flamengo que não tinha tanto acesso como é hoje, né? Você não via todo mundo com camisa de time e tal. E ele tinha essa, surradinha, filha única. E era meu sonho ter. E... E aí era também, era a época do Zico, né, mestre? A época que eu comecei a entender, né, de futebol, assim, já era um gorizinho, criança, mas... Poxa, todo mundo era flamenguista por causa do Zico. O Zico era um... É. Porque ele ainda está aí. O ídolo de todos nós. É um ídolo maravilhoso que ele transcende. Ele vem aqui também. É. Não, aquele ali, esquece. E aí ele fazia chover. Aí ele não tinha como a galera daquela época ser torcedor de qualquer outro time tendo um Zico fazendo chover no Maracanã, fazendo aqueles gols de falta... Nossa, jogando uma bola que é um cara que tem tantos gols usando a camisa 10. sendo um meia, não sendo um atacante de... Era demais. Ele era demais. E aí, meu pai, fanático pelo Zico, com aquela camisa dele ali, aquilo é muito simbólico pra mim. Era uma... Sabe? Era muito marcante. Ela era a... Diz... Ela era...